Salve, salve, Japeri, Japeri, Japeri da Baixão da Congresso, está no ar mais um Japeri online mais. Eu sou Ivan Lima, vou apresentar para vocês este programa especial de 31 anos de emancipação do nosso município. Japeri completa 31 anos de vida e nesse programa que seria muito mais especial do que vai ser, estaremos lá na festa da prefeitura. A festa foi adiada para dezembro deste ano, então vamos aguardar as próximas informações sobre como será a festa, o artista que vai vir, como será essa programação. Lembrando que está aberto um edital, não sei até quando vai a inscrição, mas está aberto um edital para que artistas do município se inscrevam e possam se apresentar na festa da prefeitura. Isso é muito bacana, a valorização desse conteúdo de Japeri. No programa de hoje a gente vai mostrar quadros que estarão na programação do novo projeto do Japeri online, que é o Japeri Play, que é uma web TV que tem o objetivo de mostrar para todos, todas as pessoas do Brasil e do mundo, porque vai estar na internet, conteúdos feitos em Japeri por japerienses. Então, curta-metragens, documentários, debates, entrevistas, tudo que for feito em Japeri vai estar nessa programação, conteúdos antigos e conteúdos novos. E para estrear esse quadro, um dos quadros que vai estar presente no nosso Japeri Play, que você pode também fazer parte, se você tiver conteúdos, manda para a gente que você vai fazer parte desse projeto muito bacana, que tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, edital Mestre Irani, com o apoio imprescindível da Secretaria de Cultura de Japeri. Então, o primeiro quadro vai ser contando a história da emancipação de Japeri com o nosso querido colunista Marcelo da Maceiro. Vamos lá, confere. Olá, todos bem, todos tranquilos? Em meio à polêmica se deve ou não ter festa da cidade, uma coisa esqueceram de contar, a história da emancipação de Japeri. E esta contarei agora. A cidade foi emancipada de Nova Iguaçu em 30 de junho de 1991, através de um plebiscito que resultou na criação do município de Japeri. Juntou-se também as localidades de Engenheiro Pedreira, parte das localidades de Jaceruba e Rio Douro. Efetivado com a edição da Lei Estadual nº 1902, de 2 de dezembro de 1991, e instalado em 1º de janeiro de 1993. Eu queria destacar que eu votei pela emancipação de Japeri, tá ok? Uma curiosidade são os antigos nomes das duas maiores localidades desta nova cidade, então nova cidade, Japeri. Japeri um dia já se chamou Belém, e Engenheiro Pedreira já se chamou Caramujos. Gostaria de destacar duas grandes personalidades da área de cultura da cidade que já se foram. O primeiro é o grande mestre Azulão. Mestre Azulão era repentista e escritor de literatura de cordel, conhecido no mundo inteiro. Inclusive, foi concedido a ele a medalha Tiradentes na Lerge pelo deputado André Luiz Siciliano. A outra personalidade foi a Rita, que era atriz de teatro e inclusive foi secretária de cultura na cidade. Eu sou Marcelo Damasceno e esta é a coluna Japeri Tem História. É isso aí Marcelo, você falou muito bem sobre a emancipação de Japeri, declarou teu voto, sabe que o voto é secreto, né cara? Mas, pô, valeu. Acho que a emancipação de Japeri foi um marco na nossa história e fez com que a gente pudesse dar um passo além para essa evolução. Quando eu cheguei em Japeri em 92, eu via um município totalmente diferente. Hoje, cara, apesar de todos os problemas, é um município muito melhor do que quando eu cheguei. Tirando a parte da violência, que a gente vê com mais clareza hoje, mas a evolução é inevitável. Você falou aí no finalzinho do seu vídeo, Marcelo, sobre dois personagens. Você falou sobre nossa querida Rita Diva e também o nosso querido Mestre Azulão. Preparei para vocês dois momentos bacanérrimos desses dois personagens. Então, vamos rever um pouquinho de quem foi Mestre Azulão e quem foi Rita Diva. Confere aí. Me chamo Rita. Sou nascida e criada na cidade de Japeri, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Durante a minha vida, precisei lutar contra todas as formas de opressão, por ser mulher, negra, gorda e periférica. E já são 41 anos de resistência. Venho de uma família humilde. Meu pai, homem nordestino, foi faxineiro durante anos. Minha mãe, mulher mineira, trabalhou uma vida inteira como pregada doméstica. Eles são os meus orgulhos. Deles, herdei, além do sangue arretado, princípios de honestidade e solidariedade. Sempre me encorajaram a buscar o melhor para a minha vida. Para que eu pudesse viver sem as privações a que eles foram impostos. Eu sempre fui aluna da rede pública. Me formei na faculdade mais barata, sempre enfrentando os desafios de ter que superar o descaso e a desigualdade de oportunidades que as pessoas da periferia necessitam combater todos os dias. Sou professora, pedagoga, especialista na minha área de atuação profissional, atriz. E acima de tudo, um ser humano como você. Ser mulher gorda, negra e periférica não é fácil. Não é nada fácil. Mas enquanto houver opressão, eu, Rita Diva, serei resistência. E o que fez você vir para o Rio de Janeiro? Foi a sua vontade de cantar num grande centro ou você veio oprimido mesmo pela necessidade de melhorar a vida, buscar dias melhores por aqui? Eu tinha 16 anos e arranjei uma namorada, era uma moça já dele, muito mais velha do que eu. Ontem mesmo encontrei com um rapaz que foi cunhado dela. Já morreu por tempo. O nome dela era da Auxíria Alves de Araújo e tinha dois irmãos cantadores. Raúl Vitalino. E ela também fazia uma suadazinha de viola. Foi ela que introduziu na minha cabeça, eu aprendi aquele romance. Fábio Demar e Irene, ela decorou aqui tudinho, né? Aí eu namorava com ela, né? E eu vou dar para o senhor uma viola boa, porque eu tinha uma violinha velha, agonhezinha, não tinha jeito, nunca tinha afinar. Meu pai comprou, meu pai também não sabia, comprou de um cantador chamado Chico. Eu acho que ele deveu. O Francisco Caico, né? Ele era vava, o nome era Francisco das Chagas Caico, vai conhecer. Uma violinha. 11, 12, 12, 12. Uma bichinha flaca, não afirava de jeito nenhum. Não afirava, era meia reca, muito ruim. Aí aquela viola não tinha condição de eu aprender nunca. Esse daqui é quem guia, o poeta cantador. E essas meninas lindas, eu vou lhe dar o seu valor. E se eu fosse um rapazinho, eu ia conquistar amor. Muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse encontro que eu tive com o Mestre Azulão. Eu me arrependo muito de não ter explorado, no bom sentido, mais o Mestre Azulão. Ele estava muito receptivo nesse dia. E ele estava muito feliz de ter adolescentes jovens ali ao redor dele, interessados no trabalho dele. E se eu tivesse explorado mais, se eu tivesse me preocupado mais em gravar, eu bati um papo de quase duas horas com ele em off, eu podia ter gravado esse momento, que seria histórico. Mas eu acho que valeu a pena o registro e valeu o momento de encontrá-lo. Ainda com saúde, um pouquinho debilitado, mas ainda com saúde. Foi muito legal isso. Bom, como a gente não vai ter a festa efetivamente nessa semana, vamos relembrar agora a última cobertura que o Japeri Online fez na festa da Prefeitura, que recebeu nada mais, nada menos que Ferrugem. Ferrugem esteve na festa da Prefeitura em 2018. Foi a última festa que o Japeri Online cobriu aqui em Japeri. A gente vai encerrar o nosso programa conferindo como foi esse encontro do público com o Ferrugem, o Japeri Online com o Ferrugem. Então, gente, estamos aqui com o Ferrugem. Prazer, ele é o Ferrugem. E aí, como é que tá a animação pra esse show? Tem muita gente lá fora fascinada por você. Essa cidade ama Ferrugem. Que bom, né, cara? Super empolgado, porque o público sempre recebe a gente na Baixada, em geral, com muito carinho. Fico feliz de estar aqui em Japeri nessa festa, que eu já fiquei sabendo que hoje tem quase 30 mil pessoas aqui esperando pra curtir meu som. Espero voltar nas próximas também, né? Mas o show de hoje vai ser marcante, sem dúvida. Com certeza. Até porque é a festa da prefeitura, né? 27º ano da prefeitura. E, assim, toda festa da prefeitura sempre é muito marcante pra cidade e tudo mais. E aí, ter uma apresentação sua aqui é muito importante, porque você também tem uma história de luta muito bonita, uma história, assim, que veio de um lugar pobre, né? E aí, é uma inspiração pra muitos grupos, inclusive, aqui a gente tem muito grupo de cultura, não só de pagode, mas de vários outros estilos de música. Então, é muito legal ter a sua imagem aqui. E qual é a animação, assim? O que você tá pensando em fazer diferente no palco aí pra essa galera? Fala pra gente. Cara, vai ser aquela bagunça organizada, né? A gente sempre toca os sucessos, que a galera quer ouvir. Tocamos músicas novas. Mas vai ser, basicamente, o show do DVD que a gente faz em todos os lugares do Brasil, aqui em Japeri pela primeira vez. Espero que o público goste. Com certeza vai gostar. Gente, vocês não têm noção. A minha mãe e o meu pai têm a sua música de toque de tudo. É incrível, assim. Qual o nome deles? Carlota e Gregório. Alô, Gregório. Alô, Carlota. Um beijo pra vocês. Tamo junto. E obrigado pela escolha. E aí, 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 aí! E aí, aí, aí! E aí, aí, aí! E aí? Isso não é bom? É nessa viagem que eu fico 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 Eu sou feliz assim É nessa viagem que eu fico 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 O melhor de Japeri É o japeriense Então você que é japeriense De nascimento ou de coração Vamos nos unir Vamos fazer com que Japeri Cresça Seja melhor A gente ama essa cidade A gente gosta dessa cidade A gente sabe que ela tem muito potencial Tem muita gente boa Trabalhadora Tem muita gente boa Criativa E a gente precisa se unir Divulgue Como é que você vai fazer isso? Divulgue os projetos Que estão acontecendo Divulgue os artistas da cidade Para que as pessoas tenham noção De que Japeri não é criminalidade Que Japeri não é miséria Japeri também tem cultura Japeri também tem artistas Então vamos nos unir Para divulgar as coisas positivas de Japeri Que em pouco tempo Se a gente se unir Para divulgar o que Japeri tem de bom Em pouco tempo Somente as coisas boas de Japeri Vão aparecer Para todos É isso gente Fiquem aí com A nossa programação Do Japeri Play Nossas redes sociais Japeri online E até breve Valeu galera Fui